E foi nesse momento que você teve um burnout? Eu vi que você falou... Tem um vídeo no seu Instagram que você fala sobre isso. Esse burnout, o primeiro que eu tive aos 20 anos, foi essa situação que eu estava trabalhando muito na MTV. Eu tinha essa coisa... Eu assumi muita responsabilidade. Eu fui meio chefe do jornalismo na MTV com 19 anos. Eu tinha dois estagiários trabalhando para mim com 19 anos. Caraca! E eu fazia faculdade. E eu entrei muito cedo na faculdade, desde os 16. É isso que eu ia falar. Você era muito nova. Muito nova. E aí eu era bolsista também. Porque, enfim, não tinha condições de pagar. Enfim, tinha meia bolsa, né? 50%. Então, eu tinha que ir bem na faculdade. E eu tinha que coordenar esse núcleo de jornalismo. E eu também entendi que eu, como chefe, assim... Porque eu acabo acumulando funções. Eu não sou muito boa de delegar. Então, eu preferia eu fazer. Então, eu chutava e defendia no gol. Porque eu apresentava um programa local. Eu fazia matérias para a MTV de São Paulo. Eu era repórter da Belinha. Então, eu gravava. Na época, com aquelas... Como é que é? PSD? Não é do tempo de você. Hã? PD150. Eu tinha uma PD150, né? A empresa tinha. E eu entrevistava as pessoas assim. Aí eu levava para o escritório. Eu montava o programa. Sonorizava. Finalizava. E enviava a fita para São Paulo. Fita ainda. Nossa, sim. Eu lembro. É, coisa meio... De época. E... Às oito da manhã tinha que estar na faculdade. E mandando bem. Porque eu não podia perder uma cadeira. E aí, no último semestre... Que foi quando eu estava fazendo a... Fazendo a... O TCC sobre as guerras. Sobre a guerra do Iraque. Sim. Que eu estava assim, também acumulando muitas funções. Aí eu tive um... Eu demorei para ver que eu estava com burnout. Na verdade, eu comecei a ter bruxismo. Então, eu não conseguia rir. Que isso aqui era tudo inflamado. Sim. Aí comecei a ter umas coisas meio psoríase. E aí, teve o momento que eu bati o carro. Nossa. Ali eu vi que... Não. Não dá. Não dá. Você deu um resumo. Você fez um resumindo do que é o jornalismo, né? Essa coisa de acumular funções nas empresas é muito comum, né? Muito. Esse estilo de vida, de trabalho, ele é muito normalizado no jornalismo, né? Sim. O burnout sempre foi muito normalizado. Eu acho que... Até porque é muito recente que a gente fala sobre isso, né? Sobre saúde mental, sobre burnout, sobre limite. E não tem hora, não tem dia para a notícia acontecer, né? Exatamente. Então, é uma loucura, né? E aí, é isso. É uma coragem também você tomar essa decisão, né? Tipo, ah, então não é para mim. É. E aí, paralelo a isso, você já estava ali no trabalho de modelo, né? Ou não? Não. Foi depois? Não. Minha história é muito louca. Quando eu vejo, assim, parece até, sei lá, ficção também, né? Porque eu tinha... Muitas skins. Muitas skins. Com 20 anos, eu me formei em jornalismo e segui trabalhando na MTV, nesse processo de burnout. Não podia me dar o luxo de ficar sem trabalhar, porque eu ainda tinha um crédito educativo dos dois primeiros semestres da faculdade, que eu ainda não tinha bolsa, que eu tinha que pagar. Ou três primeiros semestres, sei lá. Eu tinha uma dívida de crédito educativo. Então, eu tinha que trabalhar. Só que eu estava nesse estado. E eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu lembro que eu tinha um colega, na época da MTV, que eu falei assim, cara, eu precisava de alguma coisa que eu não trabalhasse tanto, mas que eu ganhasse algum dinheiro. Aí, eu me lembro que ele falou assim, por que você não tenta ser modelo? E eu, que modelo? Imagina, eu tenho 21 anos, já estou velha para isso, eu tenho 1,68m. Aí, ele falou assim, não, mas olha, teu pé é pequeno, você pode... Quanto você calça? Eu, 35m. Ele, ó, setor calçadista, você pode ser modelo de pé. Modelo de pé. Do nada. Aí, eu falei, mas isso paga bem o modelo de pé? Ele, ó, paga. Às vezes, você pode ganhar o que você ganha aqui em um mês. Eu, não. Para. Jura? Como é que eu faço? Aí, ele, ah, eu tenho um amigo que trabalha na Ford, encaminha as suas fotos, porque eu tinha umas fotos de divulgação da MTV. Aham. As fotos bonitas. Manda a foto do pé também. Não, aparecia o pé. Tinha sempre a sandália. Manda essas fotos, vai quê? E eu, tá. Peguei e mandei. E aí, foi tudo muito louco, porque eu mandei, achando que eu ia, poderia ser modelo de pé. Sim. E aí, o Kiko da Ford, na época, falou, não, eu acho que você pode trabalhar aqui, sim, bem e tal, né? Você já aparece na TV aqui e tal. Duas semanas depois, eu tava indo trabalhar, e aí, ele falou assim, passa na tua casa, pega um biquíni, que a gente vai fazer uma Polaroid. Eu, biquíni, Polaroid? Bom, passei, peguei, e a Ford era muito perto desse meu escritório, passei lá, e aí fiz a Polaroid, e depois, pra que que é isso? Ele, ai, vamos torcer, se o teu santo for forte, você vai pra Tailândia. E eu, como assim? Chocada. Ele, não, é porque é uma Polaroid, porque uma agência lá, a Models International, no, sei lá, quer, tá querendo levar meninas e tal, pra trabalhar lá, e aí eu, ah, mas Tailândia, como assim? Eu achava que o modelo internacional era só, sei lá, Gisele Bündchen, sabe? Aham. Ele é, vamos ver. Aí, eu lembro que eu fui almoçar naquele dia, assim, tipo, antes de entrar no expediente, assim, caramba, Tailândia, sabe? E eu sou geminiana com ascendente em Sagitário, então, assim, me chamou pra viajar, eu vou, né? Você vai. Eu vou. E eu fiquei, assim, meio sonhando, ai, mas não vou botar muita expectativa, né? Não vou botar muita expectativa, porque tudo que eu queria era qualquer coisa que me arrancasse daquela, sabe? Daquela situação. Daquela realidade. E aí, aconteceu, eu fui lá, fiz um teste, e aí eu fui selecionada pra ir trabalhar na Tailândia, eu passei quase um ano na Ásia. Meu Deus! Não, eu amo o que você falou, né, que, ah, do nada, faz uma Polaroid aqui, ah, não, porque tem uma empresa e tal que leva meninas pra ser modelo. Parece uma coisa bom de a Verônica, né? É, é isso que eu ia falar, eu assisto muito True Crime, eu já ia ficar assim, ai, não vou me pertenecer. Não, é porque era Ford Models, né? É lógico, claro. Se não, mas realmente, mas hoje eu vejo, né, eu, Tainá de 41, olha pra Tainá de 21, que foi. Eu penso, gente, que louca, que louca, eu fui sozinha, eu nunca tinha saído do Brasil. Primeira vez que eu tinha andado de avião, fui com 18 anos, pra vir pra São Paulo e deu, eu nunca, sabe? Eu não, eu não tinha nenhuma... Sim. Eu fui, porque eu, é isso. Aí depois eu fui pra Milão. Foi ótimo, né? É, foi, foi ótimo como experiência, eu virei blogueira. Ah. Eu tinha um blog chamado Thay, então eu fui assim, eu pensei, como eu não me identificava com a profissão de modelo, eu tava mais pra viajar e pra sair e tal, eu pensei, bom, eu vou ser uma jornalista infiltrada no mundo da moda. E aí eu publicava coisas, e o meu blog tinha leitores. Olha, e não tem mais, não tem como acessar mais esse blog? Eu matei o blog quando eu iniciei minha carreira de atriz, porque eu escrevia totalmente sem filtro ali, e os jornalistas pegavam frases, às vezes contextualizadas, eu me senti muito exposta, e eu matei, mas eu tenho ele inteiro e eu penso um dia em publicar, porque são histórias hilárias que eu vivi lá. Hilárias. E eu tinha esse olhar jornalístico sobre o que eu tava vivendo, até porque eu era a mais velha de todas, tinha meninas de 13, de 14 anos, umas situações super difíceis que eu vi, e eu tava super assim, jornalismo, denúncia também. Gente, eu só vejo a Verônica. É, exatamente. E aí depois eu fui pra Milão, que aí foi, a Ásia foi tranquila, Milão é que eu achei assim, trash. É? Ai, o mercado da moda. Ai, sei lá, eu acho que, é que eu não sei como é que é mais, eu acho que o mundo mudou desde então, sabe? Mas tinha muita, essa coisa da carreira de modelo é muita exploração, na verdade. Demais. A agência pega 50%, pelo menos na Europa, 50% de tudo que a menina ganha, os outros 50%, eles cobram o aluguel que eles querem, aí o composite, aí a passagem é aérea, então você fica trabalhando, entendeu? Pra sempre, ganha, eu me lembro que era 50 euros de pocket money por semana, e eu lembro de uma menina que tinha engordado, e aí eles cortaram o pocket money. Umas coisas assim que aconteciam. E eu aqui, ó. E você lá. Na denúncia. É, denunciando tudo, expondo tudo. Não, ainda vai sair um livro sobre isso, porque tem um desdobramento. É que eu não quero dar spoiler. Ah, eu fiquei curiosa agora. Não, dá um spoiler. Eu tava escrevendo sobre tudo o que eu tava vendo lá. Tudo o que eu tava vendo. E eu comecei a não, sabe, fui pra uma agência que eu fiquei meio assim, e eu comecei a achar tudo muito estranho, e essas festas que eles faziam, e tipo, as meninas muito novinhas, sabe? E aí, eu não sei até hoje direito o que foi, mas um dia eu fui pra Roma e do nada, quando eu voltei, tinham arrombado o meu apartamento e roubado o laptop que tava escrevendo. Então, e na época não tinha Wi-Fi, era 2004. Muito suspeito. Não é? Muito. Eu tava lá veronicando. Veronicando. E aí alguém se ligou. Mas aí eu fiquei morrendo de medo. É, lógico, porque não foi à toa que pegaram esse laptop, né? É. Porque eles sabiam que eu era jornalista. Gente, não. Essa história tá muito parecida com a da Verônica. Muito parecida com a da Verônica. Não dá. Eu vou contar ainda essa história. Eu vou contar bem essa história. Por isso que eu não quero adiantar muito. E você podia fazer um podcast, alguma coisa assim? É, um podcast é, mas é que eu já fico viajando audiovisual. Que é caro, né? É um trabalho pra fazer, mas acho que um livro, talvez. Um livro. É, as minhas aventuras como modelo jornalista. 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 É, as minhas aventuras como modelo jornalista.